E a somatória do que eu fiz em oito meses é mais do que todos os presidentes, desde Marechal Deodoro até agora. É por isso que nós fizemos um esforço muito grande de fazer o que foi feito em apenas 18 meses. Em 18 meses eu já me reuni mais com o presidente da república do que antes nos meus oito anos. E a somatória do que eu fiz é mais do que todos os presidentes, desde Marechal Deodoro até agora. Ora, porque se você quer ser grande, você precisa se conectar com as pessoas. Você precisa ouvir, precisa conversar. Você se conectar como, cara? Nem rede social Lula usa. Discutir projetos. Projetos super faturados e feitos pelas empreiteiras que caíram na Lava Jato. Esse país vai ficar eternamente no país em via de desenvolvimento? Sim, ele ficou 20 anos como presidente do Brasil e nada mudou. Na verdade não foi, agora, ele ficou oito, mas a Dilma ficou mais quatro, seis, né? E nada mudou. Um país pobre, um país que tem analfabeto, um país que tem o caso, isso acabou. Tá, mas o que que ele fez, cara? O que que ele fez, cara, nos outros oito anos que ele ficou e nos outros seis anos da Dilma que não tirou o Brasil da pobreza, que não matou os analfabetos, não acabou com os analfabetos? É aí, e aí vem aqui a resposta. Tenho que mentir, é preciso mentir. O político tem que mentir. Porque sempre é mais fácil acreditar numa mentira. Tenho que mentir, é preciso mentir. Lembra no final desse vídeo ainda aparece assim, ó. Minha mãe sempre dizia a verdade em gatinho. O tigrinho mandou cinco reais. Mas veja bem, André, Lula e Bolsonaro são iguais. Lula e Bolsonaro são iguais. No final desse vídeo aqui, ele larga assim, ó. Tenho que mentir, é preciso mentir. O político tem que mentir. Porque sempre é mais fácil acreditar numa mentira. Daí ele fala assim, minha mãe falava aqui a verdade em gatinha. E a mentira voa. E a somatória do que eu fiz em oito meses é mais do que todos os presidentes desde Marechal Deodoro até agora. É por isso que nós fizemos... Tenho que mentir, é preciso mentir. O político tem que mentir. Porque sempre é mais fácil acreditar numa mentira. Será que agora vai ter... Vai ter videozinho da Globo? Vai ter vídeo da Globo pegando os... Os dezoito meses do Lula. O que ele fez... O que o Lula entregou nos últimos... Nos dezoito meses que ele ficou? Num ano e meio que ele ficou? O que o Lula... O que o Lula entregou? Nos dezoito meses? Quais que eram as metas do governo? Matar mais os Yanomamis? Se a meta era matar mais Yanomami... O Lula com certeza bateu. Aumentar a dívida do Brasil? Se a meta era aumentar a dívida do Brasil? Sim. Conseguiu aumentar a dívida do Brasil. Se a meta era cortes, recordes na educação, saúde e segurança pública? Sim. Conseguiu bater recorde. Se a meta dele era aumentar a morte de pessoas com dengue? Sim, ele conseguiu. O que mais ele conseguiu? Se a meta era aumentar as queimadas na Amazônia? Sim, ele conseguiu. Quais que eram as outras metas? Quais foram as metas que o Lula fala que em dezoito meses ele conseguiu? Quais foram? Talvez a meta dele foi liberar 16 bilhões de lei Ruanete para artistas. Se essa era a meta, Lula também cumpriu. Se fosse voltar com o DPVAT, sim, cumpriu. Voltar com o ICMS na gasolina? Sim, conseguiu. Se a meta do Lula era taxar as comprinhas da Shein? Sim, conseguiu. Taxar o AliExpress? Sim, conseguiu. Record de dívida pública? Sim, conseguiu. Realmente, eu acho que se pegar tudo isso aqui, cara, vai ser muito difícil algum político ter feito isso aí, cara. Os feminicídios. Feminicídios. Recordes. Bolsonaro era o matador de mulheres. Mas no governo dele está morrendo mais mulher do que no governo Bolsonaro. E agora? O que que mais? Só coisa boa. Realmente. Eu acredito que isso que ele fala aqui na primeira frase é real. E a somatória do que eu fiz em oito meses... Oito meses. É dezoito meses. Ó. Tenho que mentir. É preciso mentir. O político tem que mentir. Porque... Porque... Ah, tá. Eu acho que talvez é... Prejuízo em todas as estatais. Ah, não. Não foi todas, André. A Petrobras está dando lucro. A Petrobras está dando lucro, né? Estuprando a população. Compreiça de gasolina. Porra, cara. O resumo do governo Lula é que ele prometeu a picanha. E as primeiras quatro letras do picanha ele já entregou. E as primeiras quatro letras do picanha ele já entregou.